Música Olá, olá amigos do canal Caps Lock, sejam bem-vindos a mais um Caps Vlog Um bem diferente daquilo que você pode estar acostumado a assistir aqui no canal Porque esse é um Caps Vlog pré-gravado e editado Que como vocês sabem, não é uma coisa que eu costumo a fazer Originalmente eu ia fazer um Caps Vlog mais dedicado ao processo de pintura dos meus kits Gunpla Pra quem não conhece, a Gunpla são Model Kits, são kits que você mesmo monta E que existem de diversos grupos Gunpla em específico se refere a Gundam Plastic Kits Que são da série, da franquia, Mobile Suit Gundam E que eu particularmente coleciono E eu coleciono esses kits há alguns anos Eu diria aí talvez uns 4, 5 anos, talvez mais ou menos E eu tenho um bom número, eu tenho cerca de 50 kits hoje em dia Todos nessa escala, 1 para 1, 4, 4 Que são os kits mais baratos Eles variam entre 60 e 110 reais, mais ou menos, cada um desses kits E eu queria poder conversar com vocês sobre hobbies Sobre a necessidade de ter um hobby Eu já passo dos meus 30 anos Eu sou mais velho do que a maioria de vocês que assistem os meus vídeos A maioria das pessoas que fazem vídeos pro YouTube E eu comecei a produzir vídeos pro YouTube Como uma espécie de treinamento pessoal e também como um hobby À medida que você está ficando mais velho Se torna mais prático, se torna mais necessário Você ter uma distração Isso é uma coisa que eu digo pra amigos meus É uma coisa que eu digo pra todo mundo Que é uma coisa que eu pessoalmente Verdadeiramente acredito muito Eu acho que é muito importante você ter um hobby na sua vida Eu acho que toda pessoa adulta precisa de alguma coisa Em que ela pode investir tempo e dinheiro sem necessidade justificativa Um hobby é alguma coisa que você pode gastar o seu tempo Que você pode gastar o seu dinheiro em cima E que o único retorno que você tem disso é distração e prazer Não é uma coisa que necessariamente vai te ensinar a conseguir um emprego melhor Não é uma coisa que vai necessariamente te fazer ser um ser humano melhor É apenas uma coisa onde você pode investir o seu tempo A sua energia e tirar uma satisfação neutra disso Hoje em dia eu faço isso com os meus vídeos pra internet Eu faço isso jogando videogame E eu fazia mais disso com os meus model kits antigamente Mas eu ainda tenho isso como um hobby hoje E o que eu tô mostrando pra vocês aqui na tela É o processo de customização É uma coisa que eu costumava fazer no início Antes de eu começar de fato a investir meu tempo e dinheiro Em vídeos e videogames em geral Eu fazia isso Eu aprendi aos poucos a customizar e a pintar esses kits Tornar eles mais personalizados E o que eu tô mostrando aqui pra vocês é o processo mais básico de pintura Que você pode ter Que é a pintura crua É a pintura mais grosseira que você pode fazer Usando apenas spray de tinta Então você aprendia certas técnicas Como por exemplo Se você vai começar com spray de tinta na horizontal Termine ele na horizontal Se você vai começar com vertical Termine ele na vertical Nunca misture os movimentos Porque isso vai bagunçar a sua tinta Pinte sempre a uma distância de dois palmos Nunca faça uma pintura rápida Jogando movimentos Lenta Você tem que fazê-la rápida Nunca faça movimentos lentos de um lado pro outro Porque isso permite que a tinta acumule Faça bolhas de tinta em cima do plástico Então é sempre bom você fazer movimentos rápidos E contínuos E fazer múltiplas camadas de pintura Pra permitir que a tinta cure e se espalhe por igual E eu aprendi todos esses pequenos truques Esses pequenos detalhes Pra transformar os kits que eu tinha Em kits que fossem mais meus Que fossem mais particulares meus Mas eu nunca avancei Além da pintura com latas de tinta Eu comprei um aerógrafo Eu comprei um compressor de tinta Eu comprei tintas especializadas Eu comprei bases Eu comprei laque Eu comprei todas as tintas diferentes Que você podia ter Mas eu nunca investi tempo bastante Pra dominar Eu vi que era muito trabalho E que não era uma coisa que me dava tanta satisfação Quanto eu queria ter Até hoje eu tenho todo esse material guardado comigo Mas a manutenção E o cuidado que você tem que ter Com o compressor Com o aerógrafo A saber misturar E diluir as tintas corretamente É uma coisa que eu nunca de fato consegui Desenvolver ao nível que eu tava satisfeito Eu via os vídeos e fotos das pessoas fazendo isso Em casa E o pessoal faz um trabalho maravilhoso Mas não era uma coisa que tava me dando A satisfação que eu queria E uma das coisas que a gente faz Pra ter um hobby como esse Pra ter uma satisfação pessoal como essa É uma coisa muito da vida adulta também Mas até você mais novo Pode tá fazendo isso também Às vezes é aprender uma nova língua Às vezes é dominar um único jogo Como fazer speedrun de Resident Evil Ou de Castlevania Symphony of the Night Ou então fazer Skillshot de Counter Strike É um hobby É uma coisa inútil Mas a inutilidade do hobby É externa Ela é inútil pro mundo Ninguém se importa Com as piadas que eu faço Pros meus vídeos Ou o fato de que eu gosto de jogar Certos jogos Ou certos RPGs Mas eu não faço isso pros outros Eu faço pra mim É porque eu gosto de olhar A minha prateleira de kits E ver que esse que vocês estão vendo Aqui na tela agora Fui eu que customizei Fui eu que pintei Fui eu que escolhi as cores Fui eu que deixei ele curar E tomei cuidado Pra fazer a montagem do kit É a mesma coisa com videogames Fui eu que decidi Experimentar aquela história Fazer aquele jogo Jogar aquela aventura Curtir aquele RPG Ou aquele jogo de ação Ou aprender aquele jogo de luta Aprender a jogar jogo de corrida Que é uma coisa que eu não sou Particularmente bom Aprender a jogar jogos de tiro competitivo Que eu não sou particularmente bom Aprender a jogar jogos de luta Que eu não sou particularmente bom Mas o bom é pros outros Porque não importa se eu sou bom Se eu tô me divertindo O que importa é que eu estou me divertindo E essa é a função básica de um hobby E me lembra muito como o fato de que Eu sei que a minha pintura é grosseira Eu sei que ela tem uma textura grossa De granulada Que não é profissional Que não é séria Porque eu tô utilizando uma tinta Pra carro Uma tinta automotiva Que cada lata custa 15 reais Eu não tô utilizando Eu não tô lixando cada superfície Com uma lixa d'água nível 3 E depois polindo a superfície Pra o plástico ficar liso E pegar a tinta E ela ficar mais brilhosa Eu não tô fazendo todos esses passos Que precisam ser feitos Mas porque eu não sinto necessidade De fazer esses passos Esses passos não agregam Nada extra pra mim O que me agregou Foi ter o kit que eu queria Na cor que eu queria O que me agregou Foi montar o kit que eu queria Ter na prateleira Apenas os gunplas Que eu queria ter Isso me deu satisfação Da mesma forma Que fazer reviews de jogos Pro canal Me dá satisfação Quando eu vejo as pessoas Dizendo Pô, eu conheci um jogo Por sua causa Eu não comprei um jogo Por sua causa E acho que você Me salvou o meu dinheiro Ter esse feedback Esse retorno É uma satisfação Mas ainda é uma satisfação De mim comigo mesmo E é pra isso que serve um hobby É pra isso que serve Você buscar A dar prazer A você mesmo Seja montando quebra-cabeças Seja colecionando jogos Tabuleiro Ou relógios Ou pedras Ou moedas Ou o que você quiser Um hobby Tem uma função Nativa No seu dia a dia Que é agradar a você mesmo As vezes é jogar RPG de mesa As vezes é escrever O seu próprio livro As vezes é colecionar dados Ou fazer bijuterias A função de um hobby É trazer satisfação A quem o faz Não a quem observa Você fazendo E é isso que eu fiz Com esse kit Esse aqui é o kit É o Unicorn Gundam Em Unicorn Mode Eu escolhi esse kit em particular Porque ele é fácil de pintar Porque ele é todo branco Essas são todas as peças Que vocês estão vendo na tela São todas as peças Que eu compõe o kit Então eu escolhi Que as partes internas Do kit As partes que representam A estrutura interna Do robô Seriam prateadas No caso Elas seriam cromadas Que é a tinta que eu escolhi E todas as partes externas Que representariam a armadura Seriam douradas E eu utilizei Um dourado fosco Que eu tenho Na verdade A tinta dourada Que eu estou utilizando Nesse kit em particular Ela está vencida Então ela não tem mais O brilho que ela tinha Quando nova Ela ficou um pouco mais ouro Ela ficou menos cromada Mas existe uma outra tinta Dessa mesma marca Color Gin Que é É um cromo dourado Lindo E é o mesmo preço É 15, 17 reais por lata E uma lata É o suficiente Para você pintar 3, 4 kits inteiros Desse tamanho Então eu acho Que é um bom retorno Para quem está começando A aprender Para quem está começando A brincar com isso Que é uma outra coisa Também que entra na conta O investimento Investir no seu hobby É uma coisa Que sempre vai atrair As pessoas vão torcer O nariz para você Se você coleciona Mangá Se você coleciona Jogos antigos Se você coleciona Miniaturas de carro Se você coleciona Lego Se você coleciona Bonecas de pano Se você coleciona Cards de Magic Ou de Pokémon Ou se você coleciona Brinquedos de Digimon Se você coleciona Qualquer coisa As pessoas vão torcer O nariz para você Porque elas não entendem Mas elas não precisam entender Porque o seu hobby Não é para elas O seu hobby é para você Basta você saber Que você tem Aquela edição limitada Daquele boneco Do Godzilla Que você curte Porque ela é para você Não importa Se as pessoas falam Para você Ah, mas essa camiseta sua Pô, eu posso fazer Uma camiseta igual a essa Em qualquer loja É, mas essa camiseta Não vai ser a camiseta Original de Legend of Zelda Breath of the Wild Fabricada pela Nintendo Que essa eu comprei Ela foi mais cara? Foi Mas eu sou fã Dessa franquia Logo eu quero ter ela Entende? Essa visão diferente Do que é ter um hobby Do que é ter paixão Por um tema O que é investir O seu tempo E trazer um retorno de volta Que é pessoal Hoje em dia À medida que você está Ficando mais velho Você começa a valorizar mais Isso Você começa a valorizar mais Eu tenho amigos Da minha idade Ou até mais velhos Do que eu Que colecionam Por exemplo O hobby deles É airsoft Eu conheço Por exemplo Eu trabalhei com Um comandante de navegação De navio Que o hobby dele É kitesurfing O cara tem 60 anos Ele gasta 3 mil reais em kite Comprando a prancha certa Comprando o kite correto Comprando os cabos de aço Adequados De boa marca E eu tenho outras pessoas Que gastam 2 mil 3 mil reais Numa arma de airsoft Numa roupa militar Que é uma réplica adequada Na máscara de boa qualidade No compressor de ar adequado Para fazer a manutenção Da arma dele Hobbies Exigem dinheiro Exigem tempo A única coisa que você vai guardar Disso São as memórias São as lembranças E vai ter sempre alguém dizendo Que é um desperdício de tempo Vai ter sempre alguém dizendo Que é um desperdício de tempo E de dinheiro E que você está sendo infantil Por ter uma paixão Por alguma coisa Mas Essa paixão não é para eles Você tem que se lembrar sempre Que a paixão é para você É uma coisa que você tem que fazer Para se agradar Se você coleciona Jogos de arcade antigos Se você coleciona Máquinas de fliperama Se você gosta de Nem colecionar fliperama Mas você gosta de fazer Os seus próprios arcade sticks Que é uma coisa que eu admiro Que eu acho mó barato Mas eu não tenho nem coragem De começar a aprender Que é fora da minha linha De conhecimento Você fazer o seu próprio arcade stick E você saber quais são os botões De boa qualidade Quais são as peças de boa qualidade Qual é a diferença De um gate octagonal Para um gate quadrado Ter essas noções Essas percepções de hobby Elas são importantes E quanto mais velho você vai ficando Mais importante você vai ficando E algumas pessoas Meio que traduzem os seus hobbies Para coisas mais mundanas Como por exemplo A manutenção do seu carro Ah eu gosto que o meu carro Use uma cera bem específica Que é a melhor cera que tem Ou então eu gosto Que o meu carro Tenha todas as peças originais Então eu vou passar tempo Procurando Aquele painel Daquele modelo Daquele carro Para poder fazer A reforma correta do meu carro Tudo isso é hobby Tudo isso é investimento De tempo E nem todo esse investimento Retorna Em agradar os outros Sabe Você entra na casa da pessoa E o cara tem uma coleção De bonecos do Coringa Do Joker Do Batman Porque ele é fã Daquele personagem E ele procura As edições limitadas Daquele kit Daquele personagem E ele tem múltiplos Do mesmo personagem São regras Que aquela pessoa Estabeleceu Para o hobby dela O hobby dela É colecionar itens Relacionados a um personagem Do qual ela é fã Eu por exemplo Eu tenho uma coleção De Gunpla Eu faço questão De evitar Ao máximo De ter dois kits Do mesmo personagem Então por exemplo O Unicorn Gundam Eu tenho ele Nessa versão Que ele está Com a armadura Toda fechada Existe uma outra versão dele Que a armadura dele abre E ele fica maior E tem um brilho vermelho Por baixo Eu não vou comprar Essa versão Embora essa seja A minha versão favorita Desse kit Porque eu já tenho esse Eu não quero ter dois Essas são as regras Do meu hobby A mesma forma Quando eu compro Videogames E vocês veem No meu Instagram Por exemplo Que me acompanha no Instagram Sabe que de vez em quando Eu posto fotos Fotos de jogos ruins Ou jogos bizarros Ou jogos desconhecidos Que eu compro Ou exclusivos Eu gosto de colecionar Exclusivos Para Playstation 4 Eu gosto de ter jogos Exclusivos para Playstation 4 Que não existem Em nenhuma outra plataforma Assim como eu tenho Uma coleção de jogos De Wii U São os bons jogos De Wii U Que são exclusivos Para o Wii U Eu compro esses jogos Por quê? Porque é um hobby É um passatempo Eu sei que não é importante Eu sei que eu estou Desperdiçando dinheiro Mas foda-se É o meu dinheiro Se eu sou responsável Com as minhas finanças Quem vai dizer alguma coisa Sobre isso? O problema é meu Ninguém paga minhas contas Ninguém é responsável Pelo meu dia a dia Meu cartão de crédito Está pago Meus investimentos Estão pagos Eu não tenho dívida nenhuma Meu nome está limpo na praça Se eu quiser gastar 20 reais Como eu gastei Eu gastei Foi literalmente 19,90 Numa cópia de Monster High Para a Nintendo Wii U Quem se importa? Eu cumpri porque eu achei engraçado Não foi nem Foi 15 reais Foi 15 reais Que eu gastei Num jogo de Wii U Com frete incluso Mas era um jogo ruim Que só lançou no Wii U E que eu falei Tá aqui Negócio bacana Vou comprar esse joguinho Vou deixar guardar minha prateleira E hoje em dia De repente eu posso Fazer um vídeo Sobre esse jogo E fazer alguma piada com ele Brincar com ele E transformar ele Numa coisa engraçada Eu comprei fantasias Para o meu canal do Youtube Porque as vezes Eu quero fazer uma piada E eu quero ter o item necessário Para fazer aquela piada O prop Para poder fazer aquele humor Eu quero uma peruca Eu quero um óculos Eu quero uma luva Eu quero uma pistolinha de brinquedo Eu quero um taco de beisebol Eu quero alguma coisa Que me permita fazer Um humor mais físico Um humor mais engraçado Em cima daquela uma coisa Tudo isso faz parte do hobby E o hobby é aquela coisa Que te traz satisfação pessoal É o motivo pelo qual Eu tenho um canal no Youtube Eu não quero ser Youtube Eu não quero ser criador de conteúdo Eu não quero ser influenciador Eu quero ser Araújo do canal Caps Lock Porque esse aqui é o meu hobby Se algum dia no futuro Eu pudesse sobreviver do meu hobby Seria o sonho dourado Seria a coisa mais maravilhosa possível Mas eu não estou lá ainda Então eu não estou preocupado com isso E eu não tenho como me levar até lá A única pessoa que pode permitir Que eu chegue até lá São vocês que me assistem Então se vocês querem que isso aconteça É só vocês começarem a espalhar meus vídeos por aí Eventualmente eu vou crescer o suficiente Para me tornar autossustentável Quem sabe Não depende de mim Eu só posso continuar fazendo os vídeos E eu só faço os vídeos Porque eles me divertem Porque esse é o meu hobby Essa é uma paixão pessoal minha Que é uma coisa que hoje em dia Faz parte da minha vida Como colecionar Gunpla Aqui vocês estão vendo por exemplo O Banshee Destroyer Mode Que é uma versão aberta do Unicórnio O Unicórnio se transforma igual ao Banshee Mas é apenas uma variante do mesmo kit E aí eu tenho os dois E eu montei esses kits E eles estão em uma prateleira no meu quarto Qualquer pessoa que entrar vai ver isso E vai ter que fazer parte do... Faz parte da minha vida porque sou eu Assim como o canal Caps Lock é parte de mim E o meu nome é Araújo do canal Caps Lock Eu gostaria muito de você aqui de novo No próximo vídeo Tchau